Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Matemática Simples e Prática. Matemática, Simples, Simples, Simples e Prática, Simples e Prática. Nesse vídeo eu trago para você a correção da questão número 38 que caiu aí na prova do Cefete, Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais e o tema é polígonos. A questão propõe o seguinte, a figura a seguir ilustra as faces de uma moeda de 25 centavos de real, colocada em circulação no ano de 1994. Observe que em ambas as faces há o desenho de um polígono regular. Sobre esse polígono é correto afirmar que, antes de resolver a questão, vou fazer uma pequena revisão. Um triângulo tem três lados, no entanto, ele não tem diagonal, porque a diagonal é a ligação aqui de um vértice a outro. De todas as formas que você ligar dois vértices, o segmento de retas vão passar em cima aqui da lateral, então não tem diagonal, diagonal zero. Se você pegar um quadrilátero, você consegue fazer duas diagonais, né? Então, são quatro lados, duas diagonais. Se você pegar um pentágono, veja o que acontece. Uma diagonal, duas, aqui também essa, três, quatro, cinco diagonais. Então, cinco lados, cinco diagonais. Com isso, a gente pode deduzir que a fórmula é n que multiplica n menos três sobre dois. Porque se você pega o triângulo, o n é três, três lados, né? Três que multiplica três menos três sobre dois. Três que multiplica zero sobre dois. Três vezes zero é zero, sobre dois é zero. Se você pega aqui o quadrilátero, é quatro que multiplica quatro menos três sobre dois. Quatro vezes um sobre dois. Quatro vezes um, quatro sobre dois, dois. Se você pega o pentágono, é cinco que multiplica cinco menos três sobre dois. 5 vezes 2, sobre 2, 2 por 2 morre, fica o 5. E aqui você pode verificar que em todos os casos dá certo. Então, dá certo também para o heptágono, que tem 7 lados. Então, o N aqui é 7, 7 lados. Substituindo 7, que multiplica 7 menos 3, 7 menos 3 é 4. Então, 7 vezes 4 sobre 2, 4 dividido por 2 é 2, vezes 7, 14. E você pode até constatar que como tem poucos lados nesse polígono, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ainda falta essa aqui, 8, 9, 10, aqui ainda dá para sair mais uma, 11, 12, aqui ainda dá para sair mais uma, 13. E por último daqui, que só tem 3 e todas saíram 4, 14, confirmando assim que são 14 diagonais. Aqui diz que são 21, então, falsa. Aqui diz, no mínimo, uma das suas diagonais passa pelo centro. Olha, não passa. O centro está aqui, nenhuma diagonal passou aqui. Então, é falsa essa afirmação. A letra C diz que a medida da soma dos seus ângulos internos é superior a 800. E como que eu encontro a soma dos ângulos internos de um polígono? Dividindo esse polígono em triângulos, porque o triângulo tem 180 graus. Então, vamos dividir isso aqui em triângulos e calcular, olha, 1, 2, 3, 4. E como cada triângulo tem 180 graus, aqui 180, aqui 180, aqui 180, aqui 180, aqui também 180. 1, 2, 3, 4, 5, então 180 vezes 5. 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 8 é 40, ele vem 4, 5 vezes 1 é 5 e 4, 9. E diz que a medida da soma dos seus ângulos internos é superior a 800. É óbvio, 900 é superior a 800, então, verdade. A letra D diz que a medida de cada um dos seus ângulos externos é um número inteiro em graus. Vamos ver, vamos procurar a medida do ângulo interno. Se são 900, você divide aqui por quantos ângulos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dividido por 7, 1 vezes 7 para 9 é 2, desço 0, 2 vezes 7, 14 para 20 é 6, desço 0, 8 vezes 7, 56 para 64. Então, o interno aqui, ele não é inteiro, porque sobrou o resto 4. Como a soma dos ângulos interno e externo aqui tem que dar 180 graus, olha, porque forma um meio círculo, se o ângulo interno não é inteiro, obviamente o ângulo externo também não é inteiro. Então, é falsa essa afirmação. E assim a gente conclui que a alternativa correta é a letra C. C de conto com você assistindo ao próximo vídeo que está muito bacana. Aqui é bom estudar, em que é bom aprender, e para facilitar, eu vou ajudar você.